Fala nesse mundo, não fodei de te parar, o que acontece aqui, batalha da linear, vou, vou Boa sorte, certo? Faz história, a casa é nossa e já sabe mano, não precisa ficar acanhado, sinta-se em casa, à vontade Família, só que é um mundo hip hop, joga a mão pro alto minha família, vamos tornar a cultura mais linda O Taz começa, isso aqui tá bonitão, aqui esse lado também joga a mão pro alto Só tem pessoas bonitas na casa, DJ, é tudo no seu nome, pode vir meu parceiro, eu chamo Vendo o grito, acompanha aqui ó, não é grande não igual o alto na família, vamos ver seu repete E só vai gritar bem alto, quem é grande o White Star, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E quem não é grande o White Star, tem mais é do que se fazer, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E为os, vai morrer ou vai matar mas caralha? Vamos vamos jogar! E mas... 3, 2, 1, dilema Más é diante de uma rotina, que você logo já saiu do trampo Que você tá um pouco cansado, mas um freestyle logo eu garanto Tem que dar o futuro pra coroa Tem que ajudar ela por o seu tempo Esse é o motivo que eu vou dormir Isso é o motivo que eu levanto Sem porque que eu vou, essa pra luta Sem o momento de toda a conduta Sem o momento que você tem que vestir a lua e ir para a luta Sem que você tem que se render Não, você tem que ir logo para jogo Ou você abraça a ideia Ou você é crucificado pelo poço Assim que vai funcionando os pregos sempre estouram as suas mãos Dependendo do que você faz E do seu momento de comunhão Mas eu tô bem assim Na rima por isso que o sonho eu trouxe Que eu não vou deixar nenhum medo na ansiedade Entre na sala de controle Você falou sobre amor Você falou sobre dor Só que nenhuma delas sentiu Por isso ninguém se identificou É por isso que sabe que esse é o aprendizado Não adianta falar de uma dor Que você não tem passado Que você não passou também E que você não vai passar Não adianta falar que levanta da cama Se parece que vai reclamar Pela minha coroa eu dou um mundo Sem reclamação Eu dou um mundo, eu dou um céu e uma constelação Meu coração, minha mente, meu universo inteiro Ela é a minha vida Por ela eu sou guerreiro Mas se for pra levantar da minha cama Com essa ladainha Prefiro dormir o dia inteiro Igual a preguiça Olha que rima delícia Mas ela foi pobre Ok Human underground Na sua frente te explode Gang, gang, pro gang Sabe que agora você é um otário Se é o saco do cano Você corre Igualzinho um Mário Cadê seu cogumelo pra você Tem um levante Você se esquece que eu tô lá embaixo E a vida é uma roda gigante Uma hora eu tô lá embaixo na lama Outra na superfície Uma hora na profundeza Outra hora na mesmice É isso que é É isso que a vida é Sempre foi assim Uma hora eu acho que eu tô perto do começo Mas tô me aproximando do fim Uma hora eu acho que eu sou guerreiro E fico loirinho Até perceber Que meu instinto do coração Já era super saiyajin Antes mesmo de eu pintar o cabelo Antes mesmo de você ficar gelo É por isso que você fica gélido E agora eu trago atropelo Caralho, o pulmão tá doendo Acho que eu preciso parar de fumar Mas eu vou fumar o inimigo Que tá na minha frente Depois que eu deixava Deixava ele anda pro alto E faz a fumaça da rima Pra ver se você consegue Que nessa praça você não domina É um super saiyajin Ô meu tudo, essa aqui é a verdade Eu já te vestido superior Mesmo não treino numa faculdade Então você vai ter que me entender Que eu tô pronto pra me matar Realmente a sua mãe é seu, tudo é o seu coração A emoção que você veio falar Ela também é minha Por isso que eu vou dar pra ela o mundão Mas eu falar isso no mic Não é mais do que minha obrigação Eu tô pronto pra fazer Se ela fez isso eu vou revidar É isso que eu vou fazer isso pra ela Porque pra ela eu também vou cuidar Só que você tá buscando meu truta Porque o seu rap ele tá de caô Que se for assim ninguém se identificar Eu ainda vou falar da minha dor Afinal, a cultura é pra isso Por isso que a gente se expressa Não tô aqui pra gente virar logo amigo Ou pra fazer uma conversa Essa aqui é a batalha Do início até o fim Antes de fazer pra eles Isso sempre foi importante pra mim Muito obrigado pela sala de palmas Então vamos lá Aqui quem começou foi o tá, certo? Lembrando mano Bota aí pra um Olha o foco aí Olha a muita conversa Que é muito importante Por favor, família Faça muito barulho Pra quem gostou dos versos do Dão Muito obrigado E muito barulho Pra quem gostou das imagens do Dão 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 A casa é nossa Joga uma pra cima Luta não Então joga uma pra cima Meu parceiro Vamos que vamos A casa é nossa Não seita ser acanhado DJ, prepara o melhor É tudo com seu nome É do Estado Bate um bom Tudo mais beijo Pode vir Vem geral Vem geral Vem geral Vambora 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 Ninguém tem chance Tem direito Tem sangue Mas se tá no tempo Mas se tá no tempo Mas se tá no tempo Tem sangue Tem direito Tem direito Tem sangue Mas se tá no tempo O que é O que é E aí vem do ano Olha ele, caralho Olha ele, caralho É caralho É caralho Pou, pou, pou Pronto pra começar O terceiro tranquilo Sem medo Sem dar vacilo Sem peidar pra crocodilo O rap é um relacionamento É por isso que nós te ensina Hoje cê vai conhecer Da pior forma A dor de quem termina A dor de um término É você que determina O momento que você pode fazer Tudo o momento que você Termina com a mina É você que vai fazer Essa rima Meu truta Por isso a rima Eu com duto Só que eu tô tipo A dor de uma morte Você não entende A saudade do luto A saudade do luto é eterna Mas sabe que isso é na moral Eu falei sobre terminar um plano Mas você foi tão superficial De pensar em meu relacionamento É por isso que eu tô na batida Quando eu falo de terminar Falo sobre os nossos planos de vida Sim, e você continuou nessa mesmice Eu vou ser logo superficial Pra quem não merece E é só superfície É isso que você vai ter que saber Por isso que esse é o round Até você entregar no céu Tem que entender o underground Tenho que entender o underground Mas sabe que eu vou até o fim Eu entendi tanto o underground Que tô chegando no stream Mas só porque eu tenho uns números Agora eu não sou mais underground Agora eu não chuto mais bold Agora eu não ganho mais esse round Você tá mascando É meu truta por isso E na rima você não avulsa Eu não falei que você é famoso Você que me chiu é sacanabuça Então você tá mascando Na rima desse RP Se eu sou fingindo não se ataca Você se machuca Por quê? Eu vixi a carapuça Mas você sabe que esse é o problema Visto a carapuça do meu corpo Orgulho porque tô barulhando a cena Essa que é a fita Sabe que eu me identifico Essa porra daqui é tudo menos Quadro do grito É, isso que eu entendi É meu truta por isso Você não continua Mas se no carnaval Você não baralha junto Você não vai sair pra rua Então você tá mascando Meu truta porque eu sou legítimo Esse é o país desse carnaval Se você não tocar Não entende meu ritmo Atenção de vocês tá linda Então vamos lá O que que começou foi o Dope Digite, aumenta um pouquinho Meu mic por favor Faça muito barulho Pra quem gostou dos versos do Dope Obrigado E muito barulho pra quem gostou Das imagens do Dope Então vamos pro jurado E três, dois, um Um pra cada mano É isso, um pra cada Vamos lá então Agora a decisão tá com vocês Certo família? Olha a tensão aí Foco total Olha o foco Muito barulho Pra quem gostou das imagens do Dope Eita E façam muito barulho pra quem gostou dos improvisados do Dope Família Uma mão insegura para o Dope Por favor Para o Dope Uma mão insegura Tá foda mano Vou palmeando Bora Para o Dope Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete 53 mãos para o Dope Certo? Aí Só uma de palmas aí pra essa votação Só uma de palmas 53 mãos Agora Vocês aí que bateu palma Pra quem gostou das imagens do Tass Levanta a mão Tass Tass É o Tass Começar aqui do parceiro aqui ó Uma, duas, três Visele com o curacão E por aí vai Aê, uma salva de palmas aí para o Dope Mano Quem se classifica é o Tass Aê, uma salva de palmas aí